Olá, eu me chamo Elisandra Joana e nós hoje iremos fazer uma microalimentação labial. Aqui se encontra modelo e serão esses os produtos que nós iremos utilizar. O segundo passo é, com a ajuda de um algodão e a clorexidina, nós iremos fazer a sepsia do local onde será feita a microalimentação. Limpamos bem para tirar todo o resqueço de sujeira e oleosidade da pele. Agora nós iremos aplicar o anestésico e esperar de 15 a 20 minutos para que ele faça efeito. O terceiro passo, como podem ver, é fazer a marcação dos contornos, respeitando o design natural da cliente, para que assim possamos começar a fazer a microalimentação labial. O vídeo está adiantado, mas todo o processo está sendo demonstrado. O vídeo está falando, mas tudo está falando, mas tudo está falando. O vídeo está falando, mas tudo está falando, mas não é possível. bom agora vamos começar a preparar o nosso pigmento para esse procedimento eu utilizei apenas pigmentos Ironworks o pigmento que eu estou utilizando agora é o pigmento Dora coloquei quatro gotas e em seguida o Chile Red colocando duas gotas finalizando minha misturinha de cinco gotas e agora misturar bem para que a cor fique homogênea com o nosso pigmento bem homogêneo já podemos iniciar estou mostrando a cliente a embalagem da agulha onde se encontra lacrada encaixa a agulha no termógrafo e já podemos iniciar o procedimento é importante ressaltar que a cor do pigmento é escolhida com a cliente levando em consideração seu desejo e claro levando em conta também o nosso objetivo como profissional se será preciso neutralizar ou não neste caso não foi preciso fazer a neutralização do lado em conversa com a cliente decidimos por fazer um lado imagem natural assim não iremos demarcar os contornos nós utilizamos movimentos pendulares de vai e vem em várias direções cruzando-as para obtermos o preenchimento correto no procedimento de micro alimentação labial nós trabalhamos com o dermógrafo no ângulo de 90 graus em relação à pele e aí 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 aqui já conseguimos perceber a cor do pigmento no lado da cliente e aí 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 aqui o procedimento já está sendo já está sendo quase finalizado só apenas alguns retoques estão sendo feitos e aí 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 a cliente ficou bastante satisfeita com o nosso resultado e aí e aí e aí e aí e para finalizar estou passando um gloss hidratante no lábio da cliente Esse gloss ela irá levar e passar durante 7 dias.